Fala aí pessoal, tudo bem? Bom dia para a sua casa, para a sua família. Seja bem-vindo em mais um vídeo aqui no Casal da Lavanda. O que você está falando acelerado desse jeito? É porque o vídeo hoje é de perguntas rápidas. Ah, tá. Não, mas a pergunta rápida você não precisa responder de uma forma correndo desse jeito. É só você responder de um jeito curtinho. Não é respostas aceleradas? Não. Fala aí pessoal, tudo bem? Beleza? Estamos começando mais um vídeo hoje aqui de curiosidade, de dúvidas, de dicas. E no vídeo de hoje a gente quer falar sobre, ó, sono. Soninho. Hoje a gente vai responder as perguntas frequentes aqui do canal. E o tema é... me perdi. Cadê o tema? Enquanto eu acho o tema, lembrando que as perguntas foram captadas no nosso Instagram. Então você, se não segue a gente no Instagram, já segue lá, arroba Casal da Lavanda. É um Instagram muito divertido, Instagram muito legal, você vai gostar. Vamos para as perguntas de hoje, então. É confortável dormir dentro da Kombi? Quando o carro fica desnivelado, atrapalha muito para dormir? A cama da Kombi é tão boa quanto uma cama normal? Olha, é um combo de perguntas de cama, né? É um combo de perguntas. É um combo, é um camo. É um combo... não, não deu para fazer. Eu tentei fazer um combo, rimar com cama, mas não rolou. Não, é um combo de perguntas sobre soninho. Então vamos responder a primeira, que é confortável dormir dentro da Kombi? Cara, dormir dentro da Kombi é muito bom. É muito bom, a gente já acostumou assim. A gente fechou a porta aqui, para falar nisso, não é? Está aberto, ó. Deixa eu até fazer aqui uma simulação, ó. Ou, faz barulho. Mas fechou aqui. Rapaz, que paz. A gente se sente realmente em casa. Que tranquilidade. Bota aqui para assistir um filminho, pá e tal. Muito bom, eu gosto muito de dormir nessa Kombi. É, foram poucas as vezes que a gente achou desconfortável dormir aqui dentro, mas por calor. Ah, é? Sim. Ou por muito frio. É, mas quando a temperatura está boa, né? Quando a temperatura está legal, assim, está amena a temperatura, é bom demais. Eu prefiro dormir aqui de boa do que num quarto normal, já acostumei. Sim, eu não sei que esteja muito calor e no quarto tem ar-condicionado. É, eu não sei que esteja um quarto maravilhoso também. Eu digo assim, depois já está deitado, né? Que a gente tem o problema de não poder ficar em pé, vai pegar alguma coisa. Mas assim, deitar em si para assistir um filme, dormir, descansar. A noite de sono é super confortável. Bem tranquilo. Para a gente, nós já nos adaptamos muito bem, né? Tem pessoas que falam, jamais eu dormiria numa Kombi, sou claustrofóbico. Ai, que nervoso, que nervoso. Não, aí realmente seria complicado. Para a gente não, né? É, para a gente é bem tranquilo. Na barraca a gente já se sentia muito bem, lembra? É verdade, a gente se sentia bem confortável. Com aqueles colchões infláveis, né? É, nossa, era bom, cara. Se você não assistiu a nossa viagem de bicicleta, nem sabe do que eu estou falando, nós fizemos uma viagem do Rio de Janeiro até Buenos Aires de bicicleta. E a gente dormia numa barraca. E, cara, a gente estava cansado, o dia inteiro pedalando. A gente entrava na barraca, fechava ali o velcro e, ó, era muito bom. Dormia. Dormia muito. O que nos leva, então, para a segunda pergunta. Quando o carro fica desnivelado, atrapalha muito? Aí é um problema. É, a gente tem umas madeirinhas ali que, se tiver pouco desnivelado, a gente consegue ajustar. É o pulo do gato. É o pulo do gato. Vocês estão vendo vários pulos de vários gatos, Odília. Agora, quando está numa ladeira que não dá para ajustar mesmo, que a ladeira é, tipo, assim, aí é ruim. Eu durmo também. Não é aquele negócio, tipo, durmo mal. Não, eu durmo. Eu durmo, curiosamente, de qualquer jeito. Eu durmo de cabeça para baixo, se precisar. Mas aí você fica escorregando. Aí eu acordo de madrugada com o pé encostado na lata, sabe? Aí eu tenho que subir de novo. Assim, eu acho, pelo menos na minha opinião, talvez eu acredite que seja a sua também, que você convive muito comigo, né? Estou sempre contigo aí, estou sabendo como é que é as coisas. Mas brincadeira, assim, se a Kombi estiver desnivelada para cima ou para baixo, a frente, né, ou a frente ou a traseira, se for uma ladeirinha, aí a gente dorme de boa, que a gente vira a cabeça para o lugar que está mais alto. Então a gente dorme de boa. Agora, desnivelado para o lado... É, aí é ruim. Aí complica. Aí é ruim, aí realmente... É bem ruim. Então a gente aconselha você que está na estrada aí, ou você que planeja pegar a estrada, arrumar essas madeirinhas que a Stephanie falou. São pedacinhos de madeira, algumas pessoas chamam de toco, né? Então você pega esses toquinhos e aí você sobe a roda, a Kombi ela é meio assim... Eu não lembro o que eu falei, ela é chassi inteiro, né? Então quando você torce a frente, ela já levantou um lado da frente, ela abaixa o outro lado da traseira. Então com o tempo a gente pega uma habilidade em arrumar aquilo. Então eu tinha quatro toquinhos, eu perdi, agora acho que estou em três ou dois, né? Eu acho que a gente está com dois agora. Está com dois só. Mas com esses dois eu estou me virando bem. Eu boto assim, um em cada roda, ou um só na roda da frente. Você sai da Kombi e olha, você vê se ela está torta, alinhou para o lado, beleza. É, raramente a gente tem que usar duas madeirinhas uma em cima da outra, só quando realmente o lugar é muito desnivelado. E normalmente quando está de lado, quando está torta assim de lado e a gente não consegue ajeitar na madeira, é muito torta, aí a gente procura outro lugar para parar. Porque aí não dá. Realmente não dá. Não dá para dormir. Se for o último caso, a gente já dormiu bem tortinha assim, mas aí ela fica me esmagando, que eu dei isso aqui, ela vem caindo para cima de mim. Se for para o outro lado, beleza, que eu esmago ela ali, está tranquilo. É, aí está tranquilo, para você está tranquilo. É, 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 tá assim. Vamos então para a terceira pergunta e última, que é a cama da Kombi é tão boa quanto uma cama normal? Eu acho que sim, né? Depois que monta ela, ela é de boa. Agora, depois de dois anos já, eu estou sentindo que o colchão dela já amassou um pouquinho, principalmente do meu lado, não sei porquê. Por que será? Não sei porquê do meu lado aqui, ele amassou um pouquinho. Então eu acho que isso vai ser solucionado colocando... A gente ia trocar o colchão todo, tipo, não, está muito caro e de repente não vai dar certo, então acho que eu vou botar um colchão mais fininho embaixo ali e vai resolver. Chama de soft, né? Sim, mas fora isso, todo o tempo foi muito bom a cama. É, o nosso colchão, ele é mais fino, ele é, acho que, um terço, mais ou menos, de um colchão normal. Ele tem sete centímetros, ele tem cinco centímetros, né? Cinco centímetros. Eu achava que era sete, mas eu descobri no outro dia que é cinco. Ou ele já teve sete e amassou para cinco, né? É, um colchão normal, eu acho que deve ter uns quinze ou vinte centímetros de altura padrão, eu não sei, não tenho certeza. Mas ele é bem menor, ele é bem mais fininho. Só que a densidade dele é maior, então compensa um pouco mais no conforto e eu gosto, eu gosto desse colchão fininho, assim, não me incomoda em nada. É, a Estefaninha não está reclamando, até essa troca do colchão que eu falei, eu falei, você está de boa? Não, eu estou super de boa. Eu falei, ah, então para mim está de boa também. Porque assim, eu durmo bem aqui, muito bem, né? Só que a gente já viu combis que tem o colchão mais alto, então cada um escolhe o colchão de acordo, né? Sim, tem gente que corta o colchão normal que tinha em casa, que tinha na cama. Da própria cama, né? Da própria cama e adapta para caber aqui, também dá certo. Só que, no nosso caso, como a gente ia trabalhar aqui, ficar sentado, às vezes o dia inteiro, na frente do computador, o colchão ia ficar muito alto e aí nossa cabeça ia ficar aqui, ó. Já está no limite, ó. Se eu esticar aqui, já bateu. Por isso que a gente escolheu um colchão mais baixinho. Então, acho que é isso. É tão confortável quanto a cama de uma casa, sim. Para nós, sim. Inclusive, a gente às vezes, quando fica... Às vezes, não. 100% das vezes, não vou dizer 100%, mas 98% das vezes, quando a gente fica na casa de alguém, ou de um parente, ou de um amigo, a gente fica dentro da nossa Kombi. Não, mas tem uma cama lá para vocês e tal. Não, gente, você não está entendendo. Aqui é a minha casa. Tem tudo aqui, ó. É verdade. Só uma coisa que a gente estranhou aqui, é que antes não tinha esses móveis. No início, na primeira montagem da Kombi. Então, a nossa cama era mais larga do que uma cama padrão. Era muito bom. Era muito espaçosa. Aí, depois que a gente fez os móveis, ela tinha 1,50 de largura. Uma cama padrão tem 1,40. Quando a gente fez os móveis, ela ficou com 1,20. Aí, ela ficou reduzida. Ficou aí do tamanho, eu acho que de uma cama de viúva, que chamam. Que ela é o meio termo entre a cama de solteira e a cama de casal. Então, eu, principalmente, que eu gosto de dormir toda espalhada, eu estranhei bastante a troca, né, do tamanho da cama. Eu estranhei bastante para dormir, acho que no primeiro mês, que eu passei por aquela adaptação de cama menor do que o padrão. Eu estranhei, mas agora eu já me acostumei. Agora eu já durmo de boa aqui. É, eu acordo com algumas costelas roxas. Alguns joelhos na costela. Tomo joelhada, tomo cotovelada. Sim. Não sei o que dá nessa pessoa de noite, ela resolve fazer, pá, movimentos e me agredir. Eu chuto quando eu durmo. Mas fora isso, não. Tá tudo bem. Tá super legal. Mas sim, a cama é muito boa, confortável. Então, faça aí a Kombi do seu motorhome, da sua Kombi Home. Faça a Kombi da sua Kombi? A cama. Faça aí a cama. Eu falei a cama. Faça aí a cama. Escolha bem. Escolha bem, poxa. Faça a Kombi da sua Kombi? A Kombi da cama? Da cama da cama? Não. Eu falei, faça a Kombi. Volta aí no replay. Não sei. Se tiver replay, a gente vê. Faça aí a Kombi do seu motorhome, da sua Kombi Home. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com o amigo e se inscrever no canal. Um beijo no coração. Até o próximo episódio ou até a próxima dúvida. E... Paz! Mas e você, Luno? O que você acha da sua cama? Ah, meu consagrado, a minha caminha é sensacional aqui, ó. É muito boa, eu durmo super bem aqui. E eu ainda tenho a vantagem de eu poder ficar dentro da Kombi e do lado de fora, tá vendo? Então é o que, meu consagrado? É maravilhoso. Não esquece aí de deixar o seu like e compartilhar comigo, tá beleza? Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.